Eu gosto de um bom som tocado na guitarra E a maioria dos meus acordes que eu encontrar em duas cordas, torná-los a tocar a mesma nota Por isso é quase como um tom de doze cordas Então para me, pode-se jogar um Si, um Mi, um Si, torná-lo a tocar Ele funciona muito bem com o Gibson Explorer ou uma Fender É exagerado porque no final dos graves da Explorer ou da Fender são tão terríveis como acostumavam a ficar longe das cordas de baixo E um monte de cordas que eu joguei foram triplamente nos quatro primeiros ou até nas três cordas Descovi que através da utilização dessa área, uma das flatboard estava desenvolvendo uma maneira muito estilizada de fazer algo que ninguém joga de forma normal Como guitarrista, The Edge é reconhecido como o tendo de uma marca de som caracterizado por uma chave de estilo de tocar baixo Um repique, um som brilhante Sua primeira guitarra foi uma guibe com som acústica velha Sua mãe comprou-lhe de mercado de pulgas no local onde apenas suas libras Onde ele teve nove anos de época Seu irmão Dick Evans experimentou Diz-se que em 1982 Essa experiência se começou Isso é apenas um loop Era tão bonito como milhões de Leigh Albers Então é bem Ainda assim Tja A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL